Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Nesta quarta-feira o Náutico decidiu encerrar o vínculo do técnico Marcelo Chamusca após a derrota para o Londrina. Chamusca tinha chegado no clube no meio de agosto e teve um aproveitamento de 28%. O Vitória anunciou a contratação do atacante Manuel de 32 anos. O ex-preinte jogador chega emprestado até o fim desta temporada e pertence ao Autos do Piauí. Ainda na Série B, o Operário anunciou o atacante Giovani de 20 anos. O atleta chega emprestado junto ao Atlético Mineiro até o fim do ano que vem. Quem também anunciou o reforço foi o Atlético Goianiense, que anunciou o Jefferson de 24 anos. O lateral esquerdo assina com o Dragão por três anos e chega após passagem pelo Goiás. O Grêmio renovou o contrato de Rodrigues até 2024. O vínculo do zagueiro de 23 anos ia somente até o fim do ano que vem. E o defensor já vinha atraindo olhares do futebol europeu. James Rodrigues trocou o Everton pelo Aurayan do Catar. O meia colombiano de 30 anos estava sem espaço no time inglês, que vinha cogitando negociá-lo para aliviar a folha salarial. Os moldes exatos do contrato não foram divulgados. A imprensa inglesa fala de um empréstimo até maio do ano que vem, enquanto o site TransferMarket atualizou como um negócio indefinitivo que custou 8 milhões de euros, mas não revelou o tempo do contrato. Assim que eu tiver novidades, eu trago aqui em primeira mão para vocês. O Lyon se movimenta no mercado e tem interesse em Isco, nome que vinha sendo cotado para ser negociado pelo Real Madrid na última janela de verão europeu. Segundo publicação do jornal Ficharres, o time francês não está sozinho, já que Milan e Juventus também querem o meia de 29 anos. Isco é cotado para substituir Olsen Alwar, que caiu de rendimento e esteve ligado a várias equipes na última janela. Com isso, uma saída pode acontecer em breve. Com o contrato somente até junho do ano que vem em Coral Madrid, um negócio em janeiro é visto com bons olhos. Caso contrário, ele sai de graça ao fim da temporada. Ainda mais que a ideia é não renovar o contrato, buscando então uma saída indefinitiva. Isco está avaliado em 18 milhões de euros, mas como está na reta final do seu contrato, deve sair por bem menos disso, algo em torno de 9 a 10 milhões de euros. Luiz Dias deve fazer a sua última temporada com a camisa do Porto. Sua evolução e seu desempenho dentro de campo vem chamando a atenção de várias equipes do velho continente. Nessa temporada, ele já soma uma assistência e cinco gols em sete jogos. Ontem eu falei sobre o interesse da Roma, nome que foi indicado por José Mourinho. Se tu não assistiu ainda, dê uma passadinha aqui no canal. Mas agora foi a vez do Bayern de Munique manifestar desejo no colombiano. As informações foram publicadas pela emissora de TV alemã, Chiesi. O time bávaro vê Luiz Dias com um ideal substituto para Kingsley Coman, que tem contrato somente até 2023, e não está disposto a renovar o mesmo, tendo em vista o interesse do Chelsea e também do Liverpool em sua contratação. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, o time alemão espera vender Coman por algo em torno de 100 milhões de euros. Então, com o dinheiro em mãos, o Bayern vai atrás do jogador do Porto, que tem 24 anos e está avaliado em 25 milhões de euros. Mas para tirá-lo de lá, os valores vão ser bem acima disso. Em Portugal, se fala que o Porto pede ao menos 50 milhões de euros. Já na Alemanha, fala-se que o Bayern pretende pagar até 40 milhões de euros. Bom, ainda é cedo para falar de valores, já que Luiz Dias vem muito bem e tende a evoluir muito nessa temporada. E além do Bayern de Munique e também da Roma, outros pretendentes devem surgir ao longo dessa temporada, principalmente da Premier League. Segundo relatos do Tintalk, o Manchester City está interessado no atacante espanhol, Michael Oyarzabal, que pertence a Real Sociedad. Nessa temporada, o jogador vem fazendo bons números, quatro gols em seis jogos, e vem se destacando por lá nos últimos anos. Valorizado no mercado, Oyarzabal está avaliado em 70 milhões de euros. O relatório afirma ainda que Pepe Guardiola gosta muito do futebol do jogador e que o interesse não é de hoje. Vale lembrar que há cerca de dois anos atrás, o City até fez uma investida, mas acabou não avançando nas negociações. Vale frisar que o Manchester City está há tempos buscando uma nova alternativa para a sua linha ofensiva, e segue analisando nomes. Oyarzabal tem apenas 24 anos, está vivendo um grande momento, e tem ainda uma longa careira pela frente. E a ideia de jogar em um grande time europeu pode ser mais um passo importante para a sua trajetória. Segundo o que foi apurado, o espanhol também tem uma cláusula de rescisão na marca de 80 milhões de euros. Marco Asensio nunca conseguiu render o esperado com a camisa do Real Madrid. O espanhol de 25 anos foi considerado como uma das maiores promessas da Europa nesses últimos anos, mas não conseguiu justificar isso dentro de campo. Com menos espaço com o Ancelotti, a tendência é que ocorra um negócio no meio da temporada, na janela de inverno. Vale destacar que o jogador chegou a rejeitar algumas investidas na última janela de verão, justamente porque pensava que teria uma sequência melhor ao longo dessa temporada. Mas isso não vem acontecendo, e por isso uma saída passou a ser cogitada por ele. Entre os clubes que estão de olho na situação do jogador estão o Milan, que já sondou o atleta no último verão, e além disso, Roma e Tottenham também estão interessados. Com o contrato somente até 2023, o Real Madrid espera por uma proposta na marca de 50 milhões de euros para liberar Asensio de forma definitiva. Um empréstimo com opção de compra também é uma hipótese. O Real Madrid sabe muito bem que precisa de um novo lateral direito para a sequência da temporada, posição que foi um problema no último ano e novamente está em pauta após mais uma lesão de Dani Carvajal. Lucas Vazquez vem sendo usado na posição, mas é um jogador que não agrada a comissão técnica. Desse modo, o time merengue pretende investir um novo lateral direito na janela de janeiro. Max Arons, jovem promissor do Norwich, é uma das opções. Ele tem apenas 21 anos e possui contrato por lá até 2024, estando avaliado em 22 milhões de euros. Mais uma opção é Diogo Daló, jogador do Manchester United, onde possui vínculo até 2023. Com 22 anos, o português está avaliado em 10 milhões de euros. Ancelotti vê os dois nomes como jovens e promissores para ocupar esse setor, sendo a opção já a curto prazo, mas que podem render muito mais lá na frente. Além desses dois nomes, o Real Madrid busca analisar outras opções no mercado, mas promete contratar pelo menos um nome para a posição na janela de inverno. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de comentar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e... Fui! Fui! Tchau, tchau